Antes do vídeo, inscreva-se em nosso canal. Curta, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar até você todas as informações. Um grave acidente ocorrido na noite da última quarta-feira, 27 de janeiro, deixou um morto e outro ferido na rodovia AP-440, em Macapá. Um caminhão colidiu de frente com uma picape. O acidente ocorreu próximo ao trecho conhecido como Linha F do quilômetro 9, que liga as rodovias Duca Serra e BR-210, na zona oeste da cidade. No local, o motorista da picape, Jovan Gomes Costa, de 40 anos, morreu preso às ferragens do veículo. Segundo informações, o corpo de bombeiros teve muita dificuldade para retirar o corpo das ferragens. Jovan Gomes Costa, mais conhecido como o Baiucão, era comerciante bastante conhecido na região. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, socorreu o condutor do caminhão que foi levado para o hospital de emergência sem ferimentos graves. A polícia apura as causas do acidente, mas uma tentativa de ultrapassagem pode ter ocasionado a colisão. Segundo o tenente Marlos, do grupamento Zona Norte dos Bombeiros, que chegou primeiro ao local do acidente, foi morte instantânea. Quando chegamos, o médico do SAMU já confirmou o óbito da vítima. O motorista do caminhão havia sido levado para o hospital de emergências. Tivemos muito trabalho para desencarcerar a vítima. Usamos as técnicas necessárias para estabilizar o veículo e cerrar a lataria. Uma operação complexa. Infelizmente, houve esse óbito. As causas serão apuradas pela perícia, declarou o tenente Marlos. Em função do acidente e dos trabalhos de retirada das vítimas e também dos veículos da rodovia, mais de uma hora o trânsito ficou bloqueado no local, formando um grande congestionamento. Radar do Vale. Compromisso com a informação. A informação. A informação. A informação. A informação.